Fala meus queridos, sejam todos bem-vindos, se você não deu o seu joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, eu sou o Fábio, também conhecido como dono da verdade, alguns me chamam de obesos, outros mentirosos, bom, alguns nomes que as pessoas dão aí, então sejam bem-vindos aí os haters, sejam bem-vindos aí o pessoal da Saidinha, ouvi dizer que o desgoverno Lula deu uma saidinha para os bandidos petistas estarem na rua para esse fim de semana, que é feriado, então certamente teremos alguns petistas da Saidinha na Life enchendo o nosso saco hoje, mas sejam bem-vindos, porque nós vamos falar sobre vocês, dá o joinha, compartilhe com seus amigos, pessoal a gente vai falar basicamente de uma coisa que nós começamos há muito tempo atrás, eu falava a vocês que nós iríamos virar esse jogo, e claro né, sempre quando a gente tenta trazer algo positivo, a negatividade dos mimizentos, e muitos deles bolsonaristas, é sempre atacar né, atacar as pessoas, porque ah esse Fábio ele vive na ilusão, ah esse ano o Brasil acaba, seis meses de governo Lula estaremos comendo cachorro, esse Fábio dizendo que vai ter a virada de jogo, esse cara não sabe o que fala, ele tá iludindo vocês, a gente vai comer, rapaz eu tive momentos onde as pessoas brigavam comigo, porque ele queria de qualquer jeito comer cachorro, ele fala não não, a gente vai comer cachorro, não adianta você dizer que não, porque eu vou comer cachorro, cara se você quiser comer cachorro o problema é seu, mas a realidade é que nós iremos virar esse jogo, e como eu venho falando isso já tem o que, quase dois anos né, que nós iríamos virar esse jogo, e lá atrás quase ninguém acreditava, mas agora as pessoas começam a acreditar né, porque muitos bolsonaristas igual, acho que é o Tomé, não é o Tomé que tem que ver pra quê, eu acho que é isso, então eles tem que ver alguma coisa pra que eles possam, eu não entendo o seguinte, as pessoas acreditam nas maiores mentiras de todo mundo sendo contadas, tem gente acreditando aí, que Bolsonaro, ele foi pra embaixada da Hungria, porque tinham assassinos venozelando, que eram usados pelos repetilianos, que iam vir por debaixo da terra pra assassinar o Bolsonaro, eles acreditam nessa história, mas aí quando o Fábio fala pra eles, que nós iremos virar o jogo, e aí a gente coloca todo o cenário político, aonde nós podemos trocar, e não, 54 senadores, aonde nós podemos eleger vários deputados, senadores, prefeitos, vereadores, o cara não acredita, não, não, esse cara tá iludindo a gente, eu quero acreditar no repetiliano que tá ali dizendo que iria atacar o Bolsonaro, e por isso que Bolsonaro se escondeu dentro da embaixada, é isso que eu quero acreditar, falei, pelo amor de Deus, vocês, o que acontece com vocês, vocês querem ver a verdade, vocês realmente querem botar aquele óculos do, do, aquele óculos do Facebook, né, bota aquele óculos na cabeça, e viver nesse mundo, esse mundo paralelo, onde vocês acreditam nessas histórias de maluco, o que que você quer? Quer a verdade? A verdade é aquele band-aid que você, ah, tira de uma vez só, você não fica tirando um pouquinho, um pouquinho, você tira de uma vez só, ela dói, mas você tira uma vez só e pronto, então o que acontece? Hoje que as pessoas começam a observar o que está acontecendo, e eles começam a ver que aquele sentimento antipetista voltou a existir, eles começam a acreditar, eles começam a acreditar que sim, nós iremos virar esse jogo, a virada vai acontecer, agora vai depender de cada um de nós trabalhar, de cada um de nós lutarmos por essa virada, cada um de nós acreditar nessa virada e deixar de acreditar nas mentiras. As pesquisas estão saindo aí, ontem eu mostrei algumas pesquisas, e só mostrei rapidinho, e hoje a gente vai detalhar para você, porque essa pesquisa mostra o sinal de uma virada. Por que que você acha que as mulheres estão abandonando o Lula? Por que você acha que os negros estão abandonando o Lula? Por que que você acha mesmo em lugares como o Nordeste, o número do Lula cai? O Lula ainda tem muito voto ali no Nordeste, mas esse número já está baixando. Por que que você acha isso? É porque as pessoas que foram enganadas a acreditar no bandido, eles agora começam a ver que porra, foram enganadas. Eles começam a falar, caraca, mano, eu fui enganado. Esse sistema, essa mídia, essa televisão, esse jornal, essa revista, me disse se eu votasse para o Lula, as coisas iam ir bem. As coisas estariam bem hoje, mas as coisas não estão. A economia está ruim, tudo está ruim. O grosso, ele está apenas chegando. O grosso está apenas começando. Então a gente começa a ver. E as pessoas começam a falar, cara, realmente a situação está ruim. Aí você tem uma pesquisa que mostra que a Michelle Bolsonaro pode ganhar do Lula. Você mostra uma pesquisa que o presidente Bolsonaro pode ganhar do Lula. Ou seja, o Lula começa a derreter. Aí você vê a mídia chorando, você vê o Bonner chorando. Não sei se você reparou, o Bonner chorando. Essa aqui do Bonner chorando eu preciso mostrar para você. Sempre quando o Bonner... Sempre quando o Bonner... Opa! Sempre quando o Bonner chora, é momento para a gente botar aqui para a gente rir, né? Sempre quando o Bonner chora. Eu estava vendo aqui o do Bonner chorando, realmente é... Bonner chorando é bom demais, pessoal. Vamos ver se eu consigo colocar. Ah, peraí, vou diminuir um pouquinho aqui. Espera aí, deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui está atrapalhando. Pessoal, dá o joinha, compartilha com os seus amigos. Olha só como é que é bom ver o Bonner chorar. Olha isso aqui. As contas do governo central, que reúne o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, fecharam fevereiro com um rombo de mais de 58 bilhões de reais. Foi o pior déficit para um mês de fevereiro desde o começo da série histórica há 28 anos. Ai... Tadinho do Bonner. Tadinho do babaca do Bonner, cara, o babaca do Bonner. Rapaz, eles começam a dar essas matérias quase chorando. Você vê lágrimas nos olhos dele. Tipo, olha, a gente está ferrado com o Lula. Nós que mentimos para você, dizendo que o Lula é amor, que o amor venceu. Agora a gente tem o maior rombo da história. Desde quando nós começamos a observar o rombo, nunca tivemos um rombo tão arrombado como esse arrombado desse Lula fez agora. É o super arrombado do arrombado do Lula. É o super duper rombo. É o que o Lula fez. Aí o Bonner, ele tem que falar... Vocês lembram, cara? Eu tenho que encontrar aquele vídeo depois. Vou fazer um vídeo sobre isso. Você lembra aquela babaca daquela Daniela Lima? Ela dizendo assim... Agora todo mundo vai viajar. Agora todo mundo vai comer picanha. Agora todo mundo... Caraca, mano. Como é que é? Todo mundo vai viajar? Aí o próprio ministro do Lula diz que esse negócio de viajar era mentira. Um dia nada de 200 dólares. E picanha, meu filho, nem picanha de gato o povo tá comendo. Então é tudo essa mentira. Esse pessoalzinho da grande mídia entrando em colapso, em desespero. Por quê? Porque eles não aguentam a verdade. Hoje foi a choradeira porque eles diziam... Eu não sei se eu botei aqui, mas eles diziam que Bolsonaro... Você lembra? Eu botei aquele vídeo dizendo o seguinte. A leitoa dizendo que, de acordo com a leitoa, esse negócio do presidente Bolsonaro ter ido à Hungria, à baixada da Hungria... Ele foi à Hungria. Ele saiu do Brasil. E ele seria preso. E ele teria tornozela eletrônica. Aí depois que eles... Não sei se abaixou a medicina, não sei se o psiquiatra deu um medicamento melhor pra ela. Aí ela começa a falar. Ah, mas não vai ter isso. Não, é que Bolsonaro não. É que a embaixada não é. Os próprios advogados que eles trazem para entrevistas, desmentem eles. Eu botei um vídeo hoje, lá no outro canal, eu botei um pedaço, aonde eles trazem um advogado de extrema esquerda e o advogado diz pra eles que não existe esse negócio de dizer que a embaixada seria você sair do Brasil. Isso não existe. É coisa de maluco. mas a mídia é maluca. A mídia, ela mente, mas aquela coisa, pessoal, a mídia não tá cometendo um erro. Isso não é um erro. Isso é método. Eles trabalham com método de manipulação. Eles trabalham com método. Eles enganaram a população brasileira a votar nesse vagabundo. E agora eles estão querendo voltar atrás. Por quê? Porque estão chorando, desesperados. Olha só. Olha só o que que ela fala. Ó. ...na Amazônia, que é o grande interesse do Emmanuel Macron, a grande paixão dele, ela foi, beleza, vencida. Os temas indigestos estão pra hoje, inclusive, eleição na Venezuela, que tá pela hora da morte. Bárbara, vamos papiar aqui com a nossa dupla de... Ela botou até de preto, porque tá de luto. Hum. É isso. Vamos aqui. Camarote, pela postura do Macron, começando por aí, dá pra esperar que saia algum avanço pro acordo entre Mercosul e União Europeia dessa reunião? Porque o que eu ouço dizer é que, assim, não tem como andar com esse acordo. Porque a França tá muito ali, fincada nessa posição protecionista, ainda mais depois de tantos protestos, né? O que que você ouve? Acabou o acordo, Bárbara. Não tem mais acordo. Não adianta mais a gente falar acordo. Pronto. O Lula perdeu. Essa é da hora. Não, não. Não, não. Definitivo, é isso. Pronto. É definitivo. Ponto pacífico. Não tem mais jeito. É lógico, o Macron aqui, o solo brasileiro, fala, não, mas tá bom, vamos ver se a gente mudar, talvez um novo acordar. O Macron aqui jogou um balde de água fria ontem em São Paulo com os empresários. Meu Deus do céu. O Macron não vinha escondendo as críticas dele desde sempre e em um dado momento, exatamente por conta da oposição da França, o Lula falou, olha, tem 20 anos que esse acordo tá na mesa, é melhor que ele vá ou ele rache, entendeu? Porque aí a gente passa a discutir em cima do que é possível. Talvez seja essa segunda etapa, discutir em cima do que é possível. Não vai ter, Dani, não vai ter. Eu tô concordando com você. Talvez formular alguns pactos, tratos ali. Vamos ver o que vai ter. Veja bem, existiu uma questão ambiciosa que tá se discutindo há duas décadas. Isso é importante pro Mercosul, importante pra União Europeia. O que você tem, o que que tá barrando de fato, vamos dar real aqui, é o protecionismo lá na França. Você tem setores da União Europeia, Alemanha, Espanha, que tava querendo fazer. Agora, o Macron vetou, por quê? Porque isso daí pra ele é a morte na França. Como é que ele vai ficar sem o apoio dos produtores rurais? Acaba ele, acaba o partido dele. Então, assim, é uma questão de sobrevivência do Macron. E aí, é aquela velha história. Quando você não quer, qualquer desculpa serve. Aí vai buscando, buscando. Eu até entenderia, pode até você ter uma cláusula mais compromissada em relação ao meio ambiente, mas também tem que ter uma reciprocidade na Europa, que é um grande poluente. Você tem que ter compensações. Tudo bem, vamos preservar a Amazônia. O que é que a Europa vai dar para a União Europeia para a preservação da Amazônia? Tem que ser assim nesse nível. Cara, é muito, é uma sátira, rapaz. Rapaz, olha, antigamente, quando eu assistia a Globo News para passar conteúdo para vocês, assisto o Bull Hall para passar conteúdo para vocês, era até estressante. Mas hoje em dia, cara, eu fico cagando de rir. É uma sátira. isso aqui é um teatro onde você tem esses jornalistas de merda simplesmente sem saber o que falar. Um jornalista diz que entrar na embaixada da Ucrânia é você, é da Hungria, ou qualquer embaixada, você está saindo do país. Aí o outro, ele diz que o Bolsonaro, ele é o meio inocente, meio inocente. Então, cara, essas cagadas que eu vejo todo dia virou sátira. Então, eu assisto aqui, você vê a Daniela ali, a Liminha, ela assim, parece a Peppa Pig 2, igualzinha a Peppa Pig. Você vê, cara, você começa a ver os caráteres, é a Peppa Pig, aí você tem a Miri ali atrás, parece um mope, não sei se você quer dizer um mope, um mope é aquele negócio de você limpar a chão. Se você pega aquele negócio de limpar a chão e botar de cabeça para baixo, parece o cabelo dela. É igual um mope. E você vê eles falando, do cara. E a fala é, eles tentando se defender das cagadas que eles falaram do Lula. Porque o Lula era amor, que o Lula ia trazer a paz, que o Lula era bonzinho. E agora o Lula fazendo todas essas cagadas, eles tentam, entendeu, passar aquele pano, mas tem hora que não dá, igual o Camarote aqui dizendo, não dá, já perdeu, perdeu, não dá, perdeu, 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 só faltou começar a gritar e sair correndo do estúdio. Porque ele tem ali um peçezinho ali no ouvido, ele fala, não fala isso não, isso pode falar, isso não pode falar. Você pode ver que eles não estão livres para falar o que eles querem falar. Ele tem um pontozinho ali no ouvido dizendo que ele tem que falar o que ele pode falar e o que ele não pode falar. E aqui você vê luto, é luto dentro da Globo, luto total. Por quê? Porque o Lula é esse bandido que todo mundo sabia e eles tentaram dizer para o povo brasileiro que não, não, esses não são não. Ele era a raposa que penou e roubou todos os ovos da galinha, mas essa raposa, ela se tornou vegana e agora vai tomar conta do mesmo galinheiro, mas dessa vez a raposa vegana não vai comer o ovo nem despenar a galinha. Então eles conseguiram botar na cabeça de muita gente isso aqui, mas já não está colando mais. E por que não está colando mais? Eles começam a falar, olha, a gente vai ter que começar a falar umas verdades agora, tá? Eu sei que a Globo recebe aí o Pix, o Pix muito, muito alto, né? Mas a gente precisa falar algumas verdades. Olha só essa senhorinha aqui, para você ter uma ideia. Olha. Para que eu fosse conferir rapidamente na conta, e aí eu vi que o Pix de ontem e o de hoje não tinha entrado. E aí eu falei para ele, Ranieri, agora nós já caímos de um golpe, vamos chamar a polícia. E a gente chamou, graças a Deus, com muita eficiência a polícia veio e eu segurei o Uber, tá certo? E o Uber nos levou até o bandido. Agora, o mais lamentável não é saber que nós fomos vítimas de um golpe, é dois mil, é três mil, a gente trabalha. O mais lamentável é saber que a nossa justiça ela é muito falha. Os nossos governantes eles são muitos falhos, ou seja, eles não estão preocupados com a sociedade. Eu vi a hora o bandido sair primeiro do que eu, o advogado ainda saiu zombando da minha cara, a família dele toda estava aqui, ainda saiu rindo da minha cara. Então, o mais importante não é o que eu perdi, que eu vou trabalhar. A minha loja, ela tem segura, vou ser ressacida pelo prejuízo de ontem, mas o mais vergonhoso é saber que a nossa justiça ela não funciona. A nossa segurança tem policiais muito bons, mas os nossos governantes, a nossa governadora, o nosso prefeito, o nosso presidente é uma negação. Isso é um desabafo que eu acredito que qualquer cidadão hoje gostaria de fazer diante de uma televisão. E é isso que eu digo, Fátima, você é uma vergonha para o nosso estado. Nosso prefeito é outra vergonha, nosso presidente é um bandido. Desculpa o desabafo. Oh, meu Deus do céu. Cara, essa senhoria merece um prêmio. Merece um prêmio. Imagina o jornalista como é que ele ficou revoltado. Tira a mulher, tira a mulher. Ela falando muita verdade, por favor, não dê entrevista a pessoas que pensam. Por favor, procure os zumbis para dar entrevista. Não dê entrevista a pessoas que pensam, porque essa senhora, ela pensa. E o que essa senhora falou aqui é a revolta de todo o povo brasileiro. Cara, o bandido sai da cadeia ou sai da delegacia antes da vítima. Enquanto a vítima tem que escrever uma porrada de coisa, um processo burocrático do caramba, o bandido já saiu. Por quê? Porque os petistas protegem esses bandidos. porque existe um trabalho da esquerda em proteção a bandidos. E isso aqui é uma coisa que acontece todo dia no Brasil. E você acha que isso aí não está revoltando o povo? Agora, o problema é que nós temos que mostrar esse povo revoltado que a culpa disso tudo é o Lula. Tem nome. O culpado disso tudo é o Lula. O Lula é o culpado disso tudo. Eu vou pegar aqui uma matéria que a gente fala muito de... Você sabe que eu não sou advogado, mas nós temos um dos caras que eu mais respeito aqui nessa onda de jornalista, jornalista, advogado, jurista, que é o Caio Coppola. Eu acho que ele é um dos caras melhores que tem hoje no Brasil. Por quê? Fábio, por que você gosta tanto do Caio? Porque o Caio não passa pano. O Caio fala as coisas como tem que ser dita. Ele não é... Ele não... Quando está na CNN, ele não é de direita. Ele é de direito. Ele é um cara direito, um cara certo. E ele não passa pano. Quando erra, ele mostra que erra. Quando acerta, ele mostra que acerta. Então ele não é o que nós podemos dizer. Ele está... É um bolsonarista ali na CNN. Não. Ele é um cara que simplesmente faz análise crua e dura. Entendeu? Simples assim. E muitas das vezes, se não todas as vezes, o cara acerta. Vamos lá. Olha só. Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, nós só podemos especular sobre as intenções do ex-presidente ao pernoitar na Embaixada da Hungria em Brasília. Mas é plausível que Bolsonaro esteja receoso de ser preso injustamente com tantos outros investigados no âmbito do inquérito das milícias digitais, um processo que, segundo críticos, é inconstitucional e repleto de violações ao devido processo legal. Para ficar em um exemplo recente, vejamos o que foi revelado pela Veja, agora, dia 21 de março, a partir de áudios privados obtidos com exclusividade pela revista. Aspas. Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, o principal delator da suposta trama golpista, tem dito a pessoas próximas que suas declarações foram distorcidas, certas informações tiradas de contexto e outras convenientemente omitidas pela Polícia Federal. Cid diz, por exemplo, que a polícia o pressionou a relatar fatos que simplesmente não aconteceram e detalhar eventos sobre os quais não tinha conhecimento. O Tenente Coronel afirmou que policiais o induziram a corroborar declarações de testemunhas e apontou um delegado que o teria constrangido a reproduzir informações específicas sob pena de perder os benefícios do acordo, acordo de delação. Em um dos trechos da mensagem de áudio, Mauro Cid afirma, aspas, eles, os policiais federais, queriam que eu falasse coisa que eu não sei, coisa que não aconteceu. Você pode falar o que quiser, eles não aceitavam e discutiam. E discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Bom, diante dessa revelação, quem, em sã consciência, culparia Bolsonaro por temer ser preso ilegalmente? Nesse caso, faria todo sentido a busca por refúgio em uma embaixada, já que, segundo a lei sacramentada pela Convenção de Viena, embaixadas são territórios invioláveis que só podem ser acessados pelas autoridades policiais mediante a anuência do respectivo país. De qualquer maneira, o que realmente importa nesse caso é que não há fundamentação jurídica para a prisão cautelar do ex-presidente. O artigo 312 do Código de Processo Penal é muito claro, ele é cristalino, na verdade. Só cabe prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal se houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria. Ocorre que Jair Bolsonaro só é investigado por dois delitos em potencial, a gente já sabe, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E ambos esses tipos penais dependem, segundo a letra de lei, de violência ou grave ameaça para sua concretização. O que é violência no sentido jurídico do termo? É uma coação física mediante uso ilegal da força. E o que é uma ameaça? É uma coação moral pela promessa de causar um mal injusto e grave. Portanto, rascunhos apócrifos, mensagens de celular e reuniões com militares não configuram crime contra o Estado segundo a atual legislação brasileira. E com a palavra, eu coloco aqui o professor de Direito Penal e Direito Processual Penal, doutor Luiz Regis Prado, que é mestre, doutor pela PUC de São Paulo, a uma máter do meu estimado debatedor aqui também. Aspas. O delito só se consuma no momento em que o agente emprega violência ou grave ameaça. É imprescindível que haja uma atuação concreta voltada a inviabilizar ou pelo menos restringir por meio de violência ou grave ameaça a atividade legislativa do Poder Legislativo, a atividade de administração do Poder Executivo ou atividade de prestação jurisdicional do Poder Judiciário. Então, vamos refletir aqui juntos. Pelo que foi revelado até o momento pela Polícia Federal, houve alguma atuação concreta de Jair Bolsonaro por meio de violência ou grave ameaça contra pessoas? Claro que não. O próprio Lula da Silva reconheceu outro dia que Bolsonaro não executou o que supostamente planejou. portanto, os indícios apontam que não houve crime e se não houve crime não pode haver prisão preventiva. A lei deve ser aplicada como ela é, não como certas pessoas gostariam que ela fale. Hum, certas pessoas. Você sabe que certas pessoas aqui ele está dizendo todos os jornalistas da grande mídia, né? Todos os jornalistas da grande mídia querem que o Bolsonaro seja preso sem que haja nenhuma nenhum crime, né? Ah, o crime do Bolsonaro é o Bolsonaro ter oportunado a baleia. A baleia não compareceu ao julgamento então o Bolsonaro foi, e não, livre. Quer dizer, não teve culpa porque a baleia não foi depor. O outro crime, já reparou, pessoal? O crime do Bolsonaro era roubar dinheiro da vacina que nunca, de acordo com eles, existiu. A esquerda é tão burra que eles criam narrativas e eles não... Você pode reparar, eles nunca entram em acordo. Eu estou dando uma dica para esses jornalistas, né? Por exemplo, a Miriam Leitoa, ela diz que entrar na embaixada e está saindo do Brasil. Aí traz um advogado que diz que não. Porra, é só vocês entrarem em acordo. Mas no mesmo vídeo eles falam as duas coisas, né? Aí, o crime do Bolsonaro. Bolsonaro roubou o dinheiro da vacina, só que os mesmos que dizem que Bolsonaro roubou o dinheiro da vacina eram os mesmos que diziam que Bolsonaro não comprou vacina. Você fala, porra, mano, não dá para o presidente roubar uma coisa que vocês dizem que ele nem comprou. Ou ele comprou ou ele não comprou. Se ele comprou, aí vocês podem mentir dizendo que ele roubou o dinheiro da vacina comprada. Mas como é que ele vai roubar dinheiro da vacina que nem comprou ele comprou de acordo com vocês? Então o negócio é maluco. Começa lá atrás. Bolsonaro roubou a vacina. Bolsonaro pegou o dinheiro dele e mandou para o exterior. Então era um plano de golpe. Golpe. Bolsonaro pegar o dinheiro dele e botar o dinheiro dele nos Estados Unidos é golpe. Aí o Bolsonaro foi aos Estados Unidos. Também é golpe. O Bolsonaro voltou dos Estados Unidos. Também é golpe. Porque ele foi para os Estados Unidos para ficar nos Estados Unidos para dar o golpe. Aí ele voltou dos Estados Unidos para dar o golpe. aí o Bolsonaro no Brasil o Bolsonaro vai der um joias para ele. Golpe. A joia tem é o golpe. Golpe. Aí também foi mostrado já. Ó, já foi provado que o Bolsonaro mandou o dinheiro para o Brasil para a conta dele. Então não tinha nada de errado como a mídia disse. Já foi provado que as joias não tinham nada de errado. Já está arquivado também a questão das joias. Já foi arquivado todos os crimes da baleia que Bolsonaro oportunou a baleia. tudo foi arquivado. Tudo. Não tem nada. Eles não conseguem um crime que cola contra o Bolsonaro. A única coisa que eles têm são esses crimes que não têm uma definição, não é tipificado. Ah, o Bolsonaro cometeu crime contra a democracia. É, explica isso aí. Como é que é isso? O crime contra a democracia. Ou como é que é isso? Então é aquele crime genérico que eles criam e eles vão e imputam aquilo no Bolsonaro. Tem prova? Não. Ah, mas tinha um papel higiênico ali que o cara escreveu minuta. Não é papel higiênico, é minuta. Minuta de golpe. Mas peraí, o golpe foi dado? Não. Ué, mas que minuta é essa? Tava o plano ali? Não, mas era aí a imagem do Alexandre de Moraes na Itália. Golpe. Tudo é golpe. De acordo com o Alexandre de Moraes, ele ia ser sequestrado e enforcado. Só que o Alexandre de Moraes tava na Itália. Ou seja, como é que era esse plano pra sequestrar o Alexandre de Moraes? Eles iam pegar um avião privado no Brasil, ir até a Itália, sequestraram na Itália, colocar no avião privado, trazê-lo para o Brasil. É isso? Quer dizer, tudo mentira, tudo armadilha, tudo coisa de maluco. Mas, tudo carro por terra. Mas eles continuam dizendo que o Bolsonaro vai ser preso. Por quê? Porque eles criam esse crime. Aquela coisa da União Soviética, eu falo pra vocês todo dia. Mostra pra mim uma pessoa e eu imputo o crime a ele. E quando não tem crime, você inventa um crime. Faz igual o Maduro. É o crime antidemocracia. Imagina, o Maduro tá prendendo pessoas dizendo que eles estão cometendo um crime antidemocrático. Exatamente o que tá acontecendo no Brasil. Exatamente igual o que tá acontecendo no Brasil. Esse que é a grande realidade. Agora, olha isso aqui, pessoal. Vou dar uma... Ontem eu li isso aqui um pouco tarde na nossa live. E eu acho que isso aqui é muito importante pra gente não somente ler hoje, mas continuar lendo. Continuar lendo, mostrando pras pessoas que nós iremos virar esse jogo. Tá bom? Então, por exemplo, vamos lá. Aí, ó. Desaprovação a Lula aumenta e supera 50% em quatro regiões do país. Vocês sabem, eu sei que muitos de vocês não acreditam em pesquisas. Eu acredito em pesquisas. Pesquisa é uma ciência. O problema da pesquisa é como você lê a pesquisa e como a grande mídia dá a pesquisa. Se você é uma daquelas pessoas que não acredita mais em nada, é a mesma coisa que você acreditar em tudo. Aquela pessoa, já falei isso pra vocês milhares de vezes no nosso canal, não seja a pessoa que, ah, eu não acredito em nada. Não, não. Se você não acreditar em nada, você pode ser a mesma pessoa que acredita em tudo. Você tem que analisar pesquisas. Então, por exemplo, a pesquisa diz que o Lula a desaprovação aumenta acima de 50% em quatro regiões. Você tem que ler a pesquisa e entender a pesquisa. Aí você sabe as partes que realmente fazem sentido das partes que não. Porque pesquisa é ciência. Só você entender como é que a ciência é feita. Vamos lá. Pesquisa. Bolsonaro aparece à frente de Lula em corrida pela presidência. Nós mostramos isso ontem. O Bolsonaro está à frente de Lula. Se fossem as eleições hoje, o presidente Bolsonaro ganharia. A Michele Bolsonaro estaria empatada com Lula. E o mais incrível da Michele Bolsonaro que está revoltando a esquerda, fazendo o jornalista tirar o short pela cabeça, é o seguinte. Entendo o que eu vou falar para vocês. Vamos fazer uma análise aqui. A Michele Bolsonaro, que está tecnicamente empatada com Lula, ela tem menos rejeição do que Bolsonaro e Lula. Entenda isso. Quando se faz uma pesquisa, eu falo para você, entenda a pesquisa, leia a pesquisa, analise a pesquisa, e você vai tirar muitas coisas de aproveito dentro de uma pesquisa. Então, por exemplo, a pesquisa mostra que Bolsonaro ganha do Lula. A pesquisa mostra que a Michele Bolsonaro, ela está tecnicamente empatada com Lula. Mas o mais importante que a pesquisa mostra é que a Michele Bolsonaro, ela tem menos rejeição do que Lula e menos rejeição do que Bolsonaro. O Tarcísio tem menos rejeição do que Lula, menos rejeição do que Bolsonaro. Porque o Bolsonaro e o Lula são dois candidatos, hoje, os mais fortes, se você realmente observar dessa forma, se nós compararmos direita e esquerda. Mas os dois candidatos, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles sofrem de uma rejeição também muito grande. Tem muita gente que ama Bolsonaro, tem muita gente que odeia Bolsonaro. Tem alguns malucos que gostam do Lula e tem um montão de gente que odeia o Lula. Essa rejeição não existe no Tarcísio, essa rejeição não existe na Michele Bolsonaro. Então, o que acontece? Mostra a você que em uma eleição, muitas das vezes, a rejeição conta muito mais do que necessariamente a aprovação. Então, você sabe que essas pessoas, se fossem realmente contra o Lula, todo o voto de rejeição iria para ele e todo o voto de apoio iriam para eles. Então, o Lula começa a tremer, tremer, porque pode ter candidato contra ele em 2026 que não tem rejeição. Imagina o Lula ter que desafiar um Tarcísio com a Michele em 2026, sendo que eles não têm rejeição. Imagina isso, encarar um candidato. Por exemplo, olha nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos o Biden e o presidente Donald Trump. Tanto o Biden como o Trump, eles têm uma rejeição gigantesca. Existe muita gente que não gosta do Trump, existe muita gente que não gosta do Biden. E agora, claro que existe muita gente que gosta do Trump, existe um monte de malu que gosta do Biden. Mas a rejeição aos dois é incrível. É um número muito alto. Então o que acontece? Essa rejeição, quem conseguir atrair os votos da rejeição, ele ganha. Por isso que o presidente Donald Trump tem uma chance estratégica de ganhar essas eleições. O Donald Trump está com a faca e o queijo na mão, igual o Milley. Por quê? Porque o Biden tem a rejeição, ele e a Kamala Harris. Não tem o que ele possa fazer. O presidente de Donald Trump, ele pode trazer um vice-presidente que não tenha uma rejeição. Por exemplo, o de Santos. Ele traz o de Santos, o de Santos não tem a mesma rejeição que o Trump e o de Santos é presidenciável. O de Santos, uma vez que o Trump fica no poder quatro anos, o de Santos, o Trump saindo, o de Santos assume a posição de presidente. Então é importante a gente ter um vice-presidente aqui que seja tão conservador. agora, as eleições dos Estados Unidos estão muito disputadas, tá? O Trump não pode dizer já ganhou e não pode dizer Biden já ganhou. O Biden está com muito mais dinheiro no caixa. O Biden com a agenda de guerra, com a agenda de atacar países, tem muitas empresas aí de armamentos, muita gente com muito dinheiro colocando dinheiro na campanha do Biden. E do lado do Trump, você tem o sistema sufocando o Trump com vários processos para tirar dinheiro. Então o Biden tem muito mais dinheiro. Mesmo assim, quando a gente olha as pesquisas, o Trump está à frente, o Biden deu uma apertadinha essa semana, mas o Trump continua à frente, ganhando nos votos dos latinos e ganhando os votos dos negros. O Biden está fazendo uma jogada agora para tentar ganhar os votos dos latinos. e vamos ver se ele vai conseguir. E o presidente Donald Trump, os votos dos brancos não estão aumentando. Então ele precisa um dissantes, ele precisa um VP estratégico para que isso aconteça. Mas se você repara, é mais ou menos isso aqui. Vamos lá. Então isso aqui está mostrando a você o quê? A virada, que nós iremos virar esse jogo. Nós iremos virar esse jogo. As pessoas têm que acreditar nisso. Vamos lá. Quest, maioria vê piora na segurança pública. A gente tem que falar isso aqui todo dia. Pesquisa indica que maior percepção de aumento na violência está na região sul, seguida de sudeste e nordeste. O Brasil inteiro diz que o Brasil está mais violento, que o PT não se importa. Foi o que aquela senhora falou. Nós precisamos jogar isso aqui todos os dias nas lives. Mostrar para as pessoas o que realmente está acontecendo. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Isso é uma matéria dessa semana, tá, pessoal? Estou pegando só a matéria dessa semana porque a gente precisa repetir. Olha aí. Brasileiro vê piora na economia, na inflação e no desemprego. Mostra a data folha. A gente precisa ver essas pesquisas e pegar ali aquilo que realmente é verdadeiro. O povo está com medo. O povo está despertando. Pessoal, isso aqui é um sinal de que aquele sentimento antipetismo começa a voltar para a população brasileira. O sentimento antipetismo, o sentimento que fez com que Lula, o PT, não conseguisse uma capital, uma prefeitura nas capitais. Uma prefeitura ele não conseguiu. Esse sentimento antipetista, ele tem que continuar. Ele tem que continuar. Ele não pode morrer. Isso aqui é fato disso. Aí, vamos ver as matérias que saíram hoje que, no mínimo, no mínimo, é interessante. Essa aqui é realmente para rir. Ela é interessante demais. Olha essa matéria aqui, pessoal. Olha isso. Lulacorno, hashtag viraliza pós fotos de Janja com o Macron. Lulacorno. Pessoal, bota aí no hashtag Lulacorno. Vamos levantar esse hashtag aí, porque eu nem tinha visto. O Lulacorno, hashtag Lulacorno. A esposa do Macron parece que é uma múmia, parece que tem 373 anos. Aí ele vê a outra múmia da Janja, parece que o Macron é enxergado a uma múmia, aí ele começa a ver a múmia com cara de paçoca. Aí, meu irmão, o Macron está doidinho para pegar a paçoca. O Macron, o Macron pegando a paçoca do Lula, meu Deus do céu. O Lulacorno, o brasileiro é bom demais, o brasileiro é foda, o Lulacorno. E na big media, cara, na grande media. Lulacorno. Ai, meu irmão. Mas isso acontece, cara, quando você tem visita íntima, né, você tem visita íntima e você faz uma negociação ali, né, visita íntima, aí você é conhecido como Lulacorno. Aí está aí, Lulacorno, hashtag Lulacorno. Ai, o povo brasileiro é foda, mano. O brasileiro, o brasileiro não tem igual, rapaz. O brasileiro não tem igual. Vou até ler a manchera, vou até ler a matéria. Vou até ler. Presidente francês abraçou e beijou... Ai, meu Deus. Presidente francês abraçou e beijou a Janja ao lhe entregar a condecoração durante a cerimônia do Palácio do Planalto. Nas imagens, Lula aparece observando o gesto. O Lula ficou olhando, cara. O Lula ficou olhando. O Lula ficou observando o Macron pegando a esposa dele. Porra, rapaz. O Lula, o corno sabido. Olha o corno sabido. Ai, meu Deus. A hashtag Lulacorno ficou entre os assuntos mais comentados. Ai, meu Deus. Os usuários da rede social usaram um termo para comentar o momento em que o presidente da França, Emmanuel Macron, ó, de acordo com a esquerda, é o presidente da Argentina. Emmanuel Macron é o presidente da Argentina. Entregou a condenação à primeira-dama. Macron abraçou e deu dois beijos no rosto da Janja, que sorriu para o francês. Lula aparece ao fundo observando o gesto. Esse povo brasileiro é foda. Ai, ó. Ai, 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 ai. Agora, porra, vai ter mau gosto assim lá no inferno, Macron? Porra, você vai gostar de mulher feia assim lá no inferno, meu filho? Ô, meu Deus do céu. Você tem um problema. Isso aí deve ser macumba. Não é possível. O cara gosta de mulher feia. A esposa dele parece aquelas múmias do Egito, né? Você vê ali um negócio assim, deve ter, sei lá, 50 anos mais que ele. Aí o cara vai em cima da Janja. Tanta mulher bonita no Brasil, mano. Porra, pelo amor de Deus. Olha, deve ser a Janja dando em cima dele, né? Porque não é possível ele dando em cima da Janja. Ai, meu Deus. Ai. Caraca, o pessoal zoando. Mulher de programa, ó. Ai, ai, o Macron. Rapaz, o Macron tem muito mau gosto, Macron. Pelo amor de Deus, Macron. Vai ter mau gosto assim lá no inferno, meu filho. Vai ter mau gosto assim lá no inferno. Ai, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Aí, aqui, essa matéria aqui, eu tava lendo, é uma matéria muito séria que, se você realmente analisar essa matéria, você entende o que é o Brasil. Você entende o Brasil. Vamos lá. Isso aqui é muito sério. Três estados ainda tem mais bolsa família do que empregados. Cara, cara, quase a metade dos estados brasileiros, eles têm mais pessoas com bolsa família do que empregos. ou seja, a pessoa que tem bolsa família é como se eles fossem empregados do Estado. Só que eles não fazem porra nenhuma e recebem a bolsa família. Então, eles recebem a bolsa família. É um empregado do Estado. Então, isso aqui é algo que a direita perde. nós temos várias batalhas. Várias batalhas no nosso Brasil. Nós temos várias batalhas. Batalha cultural, várias batalhas. Nós vencemos muitas das batalhas. A direita vence muitas batalhas. Batalha do aborto, a batalha da legalização da droga. Nós vemos vencendo muitas batalhas. Mas essa batalha aqui, a direita perde. A direita vem perdendo. a direita não tem sabido se comunicar à população brasileira sobre essa questão de bolsa família. Porque nós estamos falando de uma coisa perigosíssima. Nós estamos falando de algo que é um alerta vermelho. Imagina 13 estados, um número bem sugestivo, né? A maioria das pessoas tem mais pessoas com bolsa família do que trabalho, do que emprego. Então o cara não está trabalhando. O sustento dele é o Estado. O Estado está sustentando essa pessoa. Na cabeça dessa pessoa, a direita quer tirar isso dele. Na cabeça dessa pessoa, a direita quer tirar isso dele porque a direita gosta de rico e o Lula gosta de pobre. é isso que a esquerda trabalha no mundo inteiro. É o mesmo sistema de operação. É a mesma coisa. Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, a esquerda trabalha da mesma forma. Eles dizem que a direita só se preocupa com o rico. E se a direita ganha, eles tiram os benefícios dos pobres e querem que os pobres se lasquem. e a direita tem tido dificuldade de dialogar com essa, com esse povo porque o povo não entende. Eu falei pra você na nossa live de ontem que a maioria das pessoas, as pessoas que são, que não são estudadas, por exemplo, aqui no nosso canal tem muitas pessoas que não são pessoas estudadas, porque ela não teve oportunidade de estudar. Mas a pessoa que não é estudada, ela não teve oportunidade, ela consegue conhecimento através da mídia independente. Então existem pessoas que ela não tem um estudo superior, mas ela tem mais conhecimento do que um advogado, do que um médico, porque ela soube buscar conhecimento nas fontes certas. Então você não precisa estar numa universidade para que você tenha conhecimento. Você precisa buscar conhecimento no lugar certo. E se você encontra esse lugar, você se torna uma pessoa sábia. Você traz esse conhecimento pra você. O problema do pessoal do PT é que a maioria dos que não têm estudos, eles votam no PT e eles buscam conhecimento na grande mídia e não na mídia independente. Então são pessoas vulneráveis à manipulação. Quer dizer, são as pessoas mais vulneráveis à manipulação. Entendeu? Porque ninguém é mais vulnerável à manipulação do que uma pessoa sem estudo, sem conhecimento. A pessoa sem estudo, a pessoa sem conhecimento, ela é muito mais vulnerável à manipulação do que uma pessoa com conhecimento e estudo. Agora, imagina essas pessoas sem conhecimento, sem estudo, buscando conhecimento com o Bonner, buscando conhecimento com a Leitoa, buscando conhecimento com esses Teles, com o pessoal do Bull Hall. Então, o que acontece? Essas pessoas se tornam zumbis. Esses zumbis, que são a grande maioria que vota pro Lula, eles, porocaram na cabeça deles que se a direita ganha, a direita tira os benefícios deles e a direita não se importa com ele, porque a direita só se importa com o rico. Então, a direita precisa romper essa bolha e chegar até as pessoas e explicar para ele. Por exemplo, eu estava debatendo com um petista e esse petista, ele dizia para mim que não era para existir bilionários no mundo, porque o petista, ainda que ele tenha algum tipo de educação, é ignorante. Eles não, cara, não tem como você debater com o petista, o petista é ignorante, a coisa mais fácil do mundo é debater com o petista. Então, eu explico para ele, o problema de você falar de um bilionário é que você não sabe o que é um bilionário e essa é a diferença de nós da direita e vocês da esquerda. Vocês odeiam os bilionários, nós odiamos a miséria, vocês odeiam o sucesso, vocês odeiam as pessoas que conseguiram vencer na vida, nós odiamos a miséria, nós odiamos a pobreza, nós odiamos o sistema, por isso nós queremos que o pobre deixe de ser pobre, por isso nós queremos que o cara que está na miséria saia da miséria, mas uma Bolsa Família não faz ninguém sair da miséria, a Bolsa Família faz com que a pessoa, ela, por exemplo, a Bolsa Família é assim, ah, Fábio, se você der Bolsa Família para uma pessoa, você está simplesmente fazendo-o acostumar viver na miséria, não é assim, está vendo como é que a direita exagera tudo? Também não é assim, não é assim, a Bolsa Família é algo bom, mas é algo que ele deveria ser tipo uma força, o tipo o teu carro ele parou no meio do caminho sem gasolina, o que você faz? Você não enche o tanque do teu carro, você pega um pouquinho de gasolina suficiente para que o carro chegue até o posto, não é assim que você faz? O teu carro acabou a gasolina no meio do caminho, o que você faz? Você pede ajuda, alguém traz uma garrafinha, um galãozinho com gasolina, bota um pouquinho de gasolina, suficiente para você chegar até o posto, no posto você enche o tanque e aí você vai embora, não é assim? Bolsa Família tinha que ser isso, tinha que ser aquela gasolina para você chegar até o posto, é aquele empurrãozinho para você chegar até o lugar onde você pode romper a corrente da miséria e crescer dali e continuar, ir para frente, vencer na vida, ser alguém grande, é isso que tinha que ser a Bolsa Família, entendeu? Aquele empurrão, só que não está sendo esse empurrão porque o Lula ele precisa enganar essas pessoas, o Lula precisa ter essas pessoas na mão dele, o Lula precisa de dependentes químicos, já viu quando as pessoas vivem na Cracolândia? É a mesma coisa, Bolsa Família virou Cracolândia, as pessoas estão viciadas na Bolsa Família e não querem chegar ao posto, eles não querem chegar ao posto, eles querem litrinho a litrinho de gasolina, eles querem um litrinho para, outro litrinho para, eles não querem porque o Lula ele não mostra o posto, ele não dá o posto de gasolina, ele não diz, olha, isso aqui é um pouquinho de gasolina para chegar no posto, o posto você abastece e você vence, vai para onde você quiser, você pode ser um engenheiro, você pode ser um dono num negócio, você pode ser um milionário, você pode ser um empresário, você pode ser um advogado, você pode ser tudo, é só um empurrãozinho para você chegar até o lugar para ser o que você quiser da vida, o Lula não faz isso, o Lula não faz isso, e ele joga dizendo que a direita quer tirar, não, a direita não quer tirar, a direita quer fazer você ser independente, a direita quer que você seja grande, a direita não acredita nessa igualdade, porque não existe igualdade, né, nós somos todos iguais perante Deus, mas no mundo em que vivemos somos todos diferentes, todos diferentes, então, você tem tudo para ser mais rico do que eu, tem tudo para ser mais rico do que ele, todo mundo tem a chance de crescer, e o papel da direita é dar oportunidade para todo mundo, oportunidade para todo mundo crescer, então isso tem que ser feito, isso tem que ser traduzido, tem que ser levado à população, você quer viver de Bolsa Família para o resto da sua vida? Olha a situação da Bolsa Família, ou você quer ser alguém que, porque a Bolsa Família é aquela coisa, você é só empurrãozinho, ou você quer sair disso e dar um futuro para os seus filhos, dar um futuro para a sua esposa, quer dizer, porra, sai desse negócio de Bolsa Família, vença isso, é isso que a direita quer, a direita quer continuar te dando Bolsa Família até você chegar ao posto, abastecer e crescer e virar alguém, entendeu? Essa é a diferença, agora como é que a gente explica isso para essas famílias? Dificilmente, dificilmente, então essas famílias, elas votam por Lula, não é porque eles gostam do Lula, é porque eles têm medo de que a direita vai tirar a única coisa que eles têm, aquela gasolina que eles têm, aquela Bolsa Família, então isso é um problema que nós temos e a direita tem dificuldade de levar isso ao povo, entendeu? A direita tem muita dificuldade de botar isso na cabeça do povo da esquerda, eles acham mentirosamente contadas pela grande mídia e pelo petista que a direita vai tirar tudo e vai deixar o cara na merda, não é isso, a direita quer ajudar você, ela quer dar esse empurrão, ela quer dar a mão para tirar você do lodo, tirar você dessa areia malvidiça, aonde você poderá ir caminhar por suas próprias pernas, é isso que a direita quer, mas as pessoas, infelizmente, eles não, a direita está tendo dificuldade de falar isso com o povo brasileiro, vamos lá. Lula acerta francês, mas erra português, em poço de boas-vindas a Macron. Ah, meu Deus, puta que, o presidente escreveu bem-vindo à Brasília, meu amigo, com craça e legenda, o Instagram foi editado, mas com erro no francês, puta que pariu. O presidente vagabundo do Lula cometeu um erro de português, ao desejar boas-vindas ao presidente da França, o Macron, de acordo com a esquerda era o presidente da Argentina. Por outro lado, a versão escrita em francês está correta. Lula esquebreu vem dizendo à Brasília, meu amigo, com craça, no X e no Twitter, que limita o tempo de correção nessa postagem em uma hora. A mensagem segue com o erro. A função está disponível só para usuários do Twitter blue. mas o Lula errar, pelo amor de Deus, né, cara? O Lula, eu falo português errado todo dia, erro português todo dia, eu estupro português todo dia e errar português é o mínimo que esse imbecil ele faz, né? Porra, se o problema do Lula fosse massacrar o português ele seria bom demais, né? O problema não é esse, o problema é que ele está fodendo com o povo. Esse que é o problema, né? O problema não é o erro dele, né? O problema não é o erro dele. Deus abençoe você que você tem um dia maravilhoso, vejo você no próximo vídeo e também às 15 horas lá no outro canal. Vou botar o link ali no primeiro comentário. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.